Quando o assunto é alimentação saudável, a gente sabe que frutas, legumes e verduras não podem faltar nas refeições. Mas o preço desses alimentos está nas alturas. Culpa das fortes chuvas e baixas temperaturas que estão afetando diretamente as plantações em todo o país. E a tendência é que a alta continue pelos próximos meses. O repolho e a melancia, por exemplo, sofreram altas de 100%. O pimentão ficou 50% mais caro. A beterraba, 60%. O mamão formosa, a cenoura e a batatinha tiveram um aumento de 33%. E a abobrinha verde, 14,26%. Mas e então? Como manter uma alimentação equilibrada, saudável, sem comprometer tanto o orçamento diante dessa carestia de frutas, verduras, legumes e hortaliças? A Ariana é nutricionista e vai dar umas dicas importantes pra gente. Ariana, a gente sabe que a substituição sempre é uma boa dica, uma boa saída, né? A gente elencou aí alguns alimentos que agora estão muito caros. O que dá pra substituir? Olha, a cenoura, que é rica em beta-caroteno. Você pode estar substituindo com o mamão, que também tem aquele ali, laranja. No caso da batatinha, você pode substituir pelo cará, mandioca, inhame, entendeu? Porque entra como carboidrato também. E as frutas, procurar a fruta da época. Tem goiaba, tem abacate? O que é que tem agora? Tem goiaba, tem abacate, tem a banana maçã e a nanica. Então, geralmente as pessoas que fazem dieta vai muito pra prata. Mas você pode ir pra outra qualidade da banana também. A nutricionista também destaca a importância de montar um prato equilibrado com pelo menos 50% de legumes e verduras. 25% de carboidrato e outros 25% a proteína com as leguminosas. Então, a preocupação é que as pessoas vão pro arroz, feijão e carne, que é o básico. Vem o sedentarismo, onde as pessoas ficam muito em casa. E isso pode aumentar o nível de obesidade. Então, as pessoas gostam do prático, só que o prático também não é tão saudável. E dá pra economizar sim, colocando um verdinho, alguma hortaliça ali no prato, com certeza. O Michael é desses que se preocupam em manter uma alimentação balanceada. Eu ainda não substituo, eu só não levo quando tá muito caro. A Nádia usa o jogo de cintura pra não estourar o orçamento e comer de forma saudável. Eu sempre faço uma pesquisa em relação à banana, por exemplo. Eu gosto muito de uma qualidade, geralmente chega aqui, essa qualidade tá mais cara do que a outra, eu já levo a estar mais em conta. Eu vou tentando balancear dessa forma.